Ah, pirapapumbeira Confundir o nosso dedo do pé com a palma da mão no chão Braço inteiro pra achar a cerveja mais gelada Ter o peito firme para o que vier mundo inteiro em suas mãos A coragem de destravar o restante da estrada Estrada E ela irá mostrar que é sobre o sol Que se faz o fim Descanso o sonho que te alcança Mostra a autoridade de enxergar Enxergar que é pouco tempo temos no prato E ela irá mostrar que é sobre o sol Que se faz o fim Descanso o sonho que te alcança Mostra a autoridade de enxergar Enxergar que é pouco tempo temos pra amar Confundir o nosso dedo do pé com a palma da mão no chão Braço inteiro pra achar a cerveja mais gelada Ter o peito firme para o que vier mundo inteiro em suas mãos A coragem de desbravar o restante da estrada Estrada E ela irá mostrar que é sobre o sol Que se faz o sonho e descansa o sonho de alcançar Mostra a autoridade de enxergar Enxergar que é pouco o tempo temos no drama E ela irá mostrar que é sobre o sol Que se faz o sonho e descansa o sonho de alcançar Mostra a autoridade de enxergar Enxergar que é pouco o tempo temos pra amar Amar efemera Amar efemera Amar 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 Amar